Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos mostrar sobre uma gana de desinfetantes que eu até utilizo cá em casa, para a limpeza da casa. Eu até já vos tenho mostrado nos vídeos de compras semanais, geralmente tenho sempre o produto Sanitol, porque realmente gosto muito, estou muito satisfeita, acho que temos que ter muita atenção a este problema das bactérias no ar, este Sanitol ilumina vírus, bactérias, portanto faz uma limpeza muito boa da casa e tem um cheirinho muito agradável, qualquer um destes produtos tem um cheirinho muito agradável. Então vou-vos falar hoje um bocadinho mais acerca de cada um deles, ok? E agora até porque eu já os usei, já tenho uma opinião mesmo formada acerca de cada um deles, há aqui alguns que eu até já comprei mais que uma vez, portanto vou-vos falar um bocadinho sobre eles. Então vou começar aqui por, pode ser por usar em spray, aqui o do calçado. Portanto este do calçado, este Sanitol é um desinfetante de calçado, ele elimina todas as bactérias, até previne o aparecimento de micoses nos pés, portanto é uma embalagem de 150 ml em spray, elimina micróbios que também provocam os maus odores nos sapatos, não mancha, eu já o utilizei em todo o tipo de sapatos, mesmo sapatos de pele, ténis, sandálias, eu já, eu pulverizo isto em cima de tudo, já o utilizei de todos os calçados, todo o calçado, pois mesmo camurça, pulverizo, não tem qualquer problema, não mancha. Agora, têm é que ter o produto a uma distância considerável, portanto não podem fazer um jato direto, porque senão nos camurça podem ter algum problema. Mas eu já pulverizei, não manchou nada, não ficou nada, no entanto, afastem sempre um bocadinho aqui a zona de deitar do jato, portanto o spray, ok? Ele seca rapidamente, é ótimo assim para quando queremos arrumar o calçado, não é? Ou em caixa, ou não sei, ou em prateleiras, como tiverem guardado. E então eu faço sempre isso, eu pulverizo, depois dos limpar todos os sapatos para arrumar, por exemplo, pulverizo-os todos com este desinfetante, solas e tudo. Eu ponho à volta do sapato todo, portanto, aconselho muito. Tem um cheirinho agradável, assim é limpo e gosto imenso. Como vos disse, já comprei duas ou três e já tenho em estoque também. Queria-vos dizer que este produto custa cerca de 5€, no entanto, conseguem, se estiverem com atenção e quiserem comprar com um descontinho, conseguem a Sanitol, de vez em quando nos supermercados, está com 50%. E então eu aí aproveito quando está com 50% para repor estoque, não é verdade? Porque se sabemos que gostamos de um produto, acho que compensa muito comprá-lo com 50%. Portanto, este aqui, eu geralmente compro então a 2,5€, mais ou menos. E recomendo muito, é mesmo um dos favoritos. Depois, outro em spray, que foi dos últimos que comprei, este Sanitol. É um ambientador desinfetante, podem-o usar de duas maneiras. Este é assim, frescor herbal, tem assim um cheirinho, é muito alavado assim, é um cheirinho muito agradável, não faz impressão ao nariz, nem nada disso. É uma embalagem, esta tem 300ml, é assim uma latinha 300ml. E então, podem-o utilizar de duas maneiras. É diretamente, assim, nas superfícies que queiram tirar, assim, as bactérias ou qualquer mau odor, porque ele funciona também para tirar o mau odor que é causado pelas bactérias. Portanto, e tira, para além de tirar vírus, fungos, bactérias, portanto, todo o conceito da gama é este, esta eliminação destes três problemas, fungos, bactérias e vírus. Portanto, e então, eu estava-vos a dizer, então, e podem pulverizar, por exemplo, diretamente, eu este utilizo em cortinados, em carpetes, nos tapetes, eu utilizo no caixote do lixo, por exemplo, sobre sofás também, não mancha. Este ainda é mesmo assim, mesmo, é um aerosol, sabem, assim, faz assim, mesmo leve, o jato, ele é assim também a spray, não é verdade, só que é muito leve e tem um cheiro ótimo. Então, eu este utilizo para isso, portanto, para pulverizar, assim, estas coisas que vos disse, e também o utilizo e podem fazer, diz mesmo que pode ser utilizado assim também, simplesmente como spray dar, assim, para pormos ambientador mesmo, na casa toda. Por exemplo, se quiserem, todos os dias, quando, por exemplo, quando terminam de arrumar o quarto, por exemplo, quiserem pulverizar só assim para o ar, um bocadinho, em várias direções, este spray é ótimo para isso, porque ele vai eliminar também as bactérias e os fungos, assim, que estejam no ar. Portanto, vai purificar também o ar, tem essa dupla função, ok? Portanto, este está a ser também um dos meus favoritos, também pelo peso, acho que comprei-o há pouco tempo, mas já o tenho um bocado de gasto, mas este é um dos que eu vou repetir, porque só tenho este ainda. Portanto, este é mesmo aquele para manutenção mesmo do ambiente em casa. E este custou-me 4,90€. Este, por acaso, não o apanhei em promoção, mas como achei que o conceito era muito interessante, resolvi trazê-lo logo, ok? Portanto, este é o ambientador e desinfetante, que dá tanto para a casa toda, para pormos no ar, para purificar o ar, como para purificar os tecidos, ok? Seja cortinados, de faz, etc., tudo o que vos disse, ok? Portanto, aqui este também, que eu adoro. Outro também, que é semelhante a este último que vos falei, é o Sanitol, é o desinfetante e desodorizante. Eu acho que ele é um bocadinho semelhante aqui a este em spray, no entanto, este é um tipo de pulverização diferente. É uma pulverização muito fina, ele não vos vai manchar nada os tecidos. Podem pôr à mesma, é para testes, portanto, podem pôr em casacos, em roupa, por exemplo, que notem algum odor, por exemplo, fumo, qualquer coisa assim, sabem? Podem pôr à vontade. Ele não mancha o tecido, como eu estava a dizer. Tem é que deixar depois, assim, respirar ao ar. Portanto, se puserem, por exemplo, imaginem, num casaco, não podem ir guardá-lo logo. Têm que o deixar, assim, pendurado um bocadinho sobre qualquer... Assim, não cabido, é como eu faço antes de guardar, por exemplo, no armário, ok? Isto em outros casacos. Mas podem pôr também nos cortinados, podem pôr em todos os tecidos. Isto faz também, ele ilumina o odor, todos os odores que quiserem, de tabaco, de animais, cheiros de cozinha. Portanto, podem pôr. Eles recomendam que só não devem pulverizar sobre sedas, cabedais, camursas. Mas, eu até penso que é... Mas, pronto, é advertência aqui mesmo na embalagem que dizem. No entanto, eu penso que se até se puserem... Eu já o pus, por exemplo, em malas, assim, sabem? Pulverizei, assim, em malas. E não manchou nada, nem nada disso. Portanto, mas é uma questão só de terem cuidado a evitar sedas e cabedais, ok? Este, assim, destes guichos... Que faz, assim, esta pulverização. Aqui, uns guichosinho disto, ok? Também gosto muito, estou fã, podem pôr também em colchões, por exemplo, quando se está a mudar as roupas da cama, por exemplo, podem pulverizar colchões sobre colchões. É só deixar erejar um bocadinho. Ele não tem lexívia, portanto, não vai manchar-vos nada e é uma pulverização extra fina. Este custa, este é uma embalagem de 500ml, este tem 500ml e custa cerca de 7,90€. Eu comprei-o também com 50%, ok? Mas muito bom também, aconselho muito. Este também já tem dois, também já o repus porque gostei também muito dele, ok? Podem pôr em malhas, em tudo, em todo o estilo de roupa que queiram às vezes tirar algum cheiro que fica, não é verdade? Às vezes, de algum sítio onde estivemos, o cheiro a tabaco, por exemplo, qualquer coisa assim, é muito eficaz. Se não sair à primeira, podem repetir daí a bocadinho, se ainda notarem, podem repetir, porque não estraga o tecido, não têm qualquer problema. Depois, vou-vos mostrar um aqui também, que eu gostei bastante, que é o limpador e desinfetante da máquina de lavar roupa, ok? Este é assim, é um todo em um, é uma embalagem de 250ml, também custa cerca de 7,90€. Também o comprei em promoção. Portanto, elimina também 99,9% das bactérias, é sem lexívia. E o ótimo disto é que tira, para limpeza de máquinas da roupa, tira não só os maus odores que se possam formar pela utilização constante, assim, não é verdade? As máquinas da roupa precisam de ser limpas. Eles aconselham a fazer uma limpeza da máquina de roupa a cada dois meses. Portanto, ele pode ser utilizado de duas formas. Uma forma é utilizarem no compartimento do detergente, não adicionam detergente, é só mesmo deitarem aqui, eles até dizem aqui, a quantidade que devem deitar no compartimento. Portanto, é só verem aqui assim, eu utilizo assim metade, um bocadinho da embalagem, deitei metade mais ou menos da embalagem do compartimento do detergente, não adicionam detergente e põem a lavar a 60 graus. Portanto, utilizam um programa a 60 graus, ok? Portanto, é ótimo, faz muito bem a lavagem, fica um cheiro muito, assim, lavado, sabem? É lavado mesmo, gosto imenso. E a outra forma que eu também utilizei, que eles dizem aqui atrás, tem aqui as instruções, portanto, todas depois para utilização, quem que devem utilizar luvas, aqui devem utilizar luvas porque vão mexer no produto, é deitar 5 tampinhas, portanto, num paninho, 5 tampinhas do produto, num paninho úmido e depois ponhem, lavam todo o compartimento do detergente, portanto, a gaveta onde pomos o detergente e o amaciador e o óculo, assim, da máquina, a parte ali de vidro da máquina, ok? Então, aí, convém terem luvas, eles recomendam mesmo o uso de luvas, ok? E fica muito, muito bom, limpa todos os, às vezes, sabem aqueles restinhos de detergente, amaciador, que às vezes tendem a ficar, assim, na gaveta ali do detergente, assim, mesmo onde pomos o detergente, não é verdade? Tira tudo, limpa tudo muito bem, temos é que realmente ter cuidado porque a manusear o produto, daí aconselho mesmo as luvas, eles também aqui aconselham, ok? Para não estragarmos as mãos e as unhas e isso tudo. Portanto, é um tudo é um, faz uma limpeza, uma higienização muito boa da máquina de lavar roupa. Eu aconselho muito este produto e a cada dois meses eu agora vou tentar utilizar sempre este, assim, porque uma da máquina da loiça, pronto, já fazia isso com os das marcas dos detergentes, não é verdade? Mas para a roupa realmente não conhecia, conhecia para o calcário e isso, mas não conhecia este, assim, ainda não conhecia este tipo de produto, assim, este é mesmo para desinfetar a máquina da roupa, ok? Portanto, também ficou aprovado, gostei bastante deste, da máquina de lavar roupa. Depois, outro também que eu gosto bastante são as toalhitas. Então, são toalhitas multiusos desinfetantes e estas são ótimas, têm sim um cheirinho a eucalipto. São, portanto, elas são assim, abre-se aqui, não sei se, vamos ver se eu consigo mostrar-vos, são assim, abre-se aqui, assim, como aquelas toalhitas normais que utilizamos para limpar as mais diversas superfícies, elas são multi-superfícies. Dá para usar, são assim branquinhas, não é verdade? Dá para usar, assim, tem um cheirinho, assim, muito clean, a eucalipto, gosto imenso delas. E então estas eu utilizo, por exemplo, sabem, para limpar puxadores de portas, para limpar, às vezes, qualquer superfície, tanto na cozinha como na casa de banho, como qualquer coisa assim, portanto, limpa, desinfeta. É, assim, uma coisa rápida, prática. Eu estas gosto de ter sempre à mão, assim, tenho-as sempre ali numa gaveta na cozinha, sempre pronto para ir buscar. No fundo, é como estes, assim, que são em spray, estes assim, que eu agora vos vou mostrar a seguir, que são assim em spray, não é? Só que este ainda é mais prático porque é em toalhita. Para mim, ainda é mais rápido tirar e ir limpar. E, como vos digo, é assim, eu utilizo para superfícies, não precisam, depois, passar água, a não ser que esteja em contato direto com alimentos. Aí, eu, a seguir, passo a toalhita e depois passo um paninho só, assim mesmo, úmido, só, e deixo-o atuar primeiro a termos. Isso faço com todos eles, que eu já vos vou falar sobre isso. Deixo assim atuar 5 minutos, só passo e deixo, espero 5 minutos e depois passo um paninho, assim, só com água, só assim, uma coisa levemente por cima. Isto se tiver em contato com alimentos, ok? Ou, por exemplo, se tiverem animais de estimação também, com qualquer um destes produtos aqui, os líquidos, não é verdade? Têm que ter cuidado porque têm que passar sempre água em seguida, ok? Deixar atuar e passar água, ok? Portanto, as toalhitas, elas custam cerca de 5 euros, 5 euros e pouco, portanto, andam mais ou menos nesse preço. Portanto, também vou repondo, cada vez que estão em promoção, também vou sempre repondo aquilo estoque. Depois, vou falar-vos aqui deste, que é o do chão, que eu utilizo, ela é multissuperfícies também, é desinfeta até, portanto, é o mesmo conceito dos outros produtos todos. Dá para cozinhar as casas de banho para o chão da casa toda. E então, também tem cheirinho e eucalipto. E então, este assim é uma embalagem de 1 litro, ok? E eu utilizo no chão de duas formas. Eu este utilizo para o chão de duas formas. Ou, quando utilizo o balde, não é verdade? Deito, para cada 5 litros de água, deito, assim, umas 2 a 3 tampas generosas deste produto aqui. E depois, claro, passo na casa toda. Ele pode-se pôr no chão, qualquer tipo de chão. Já puse em madeira, já puse em chão de cozinha, portanto, assim, em todos os tipos de pavimento, nas casas de banho. É muito prático, tem um cheiro ótimo, fica tudo desinfetado. É sem lexívia também, ok? Portanto, ou então, podem utilizar, se quiserem fazer uma desinfestação, assim, uma desinfestação, tirar mesmo qualquer coisa, qualquer sítio que acham que está mais sujo ou que querem uma desinfestação mais poderosa, podem utilizar, assim, diretamente a tampinha. Utilizam, assim, duas ou três tampinhas e utilizam diretamente no chão e deixam atuar durante um bocadinho. E depois passam, então, com um pano ou uma esfregona ou o que for, para, então, limpar. Portanto, pode ser utilizado, eu tenho usado sempre com diluído. Portanto, diluído sempre, assim, no balde, não é verdade? Tenho sempre utilizado assim. Agora, pode ser utilizado também, como vos disse, assim, mais puro, ok? Sempre com atenção, portanto, que tenham que passar depois um paninho, assim, com água, ok? Porque se, até, eles recomendam-se a animais, por exemplo, convém fazer sempre isso, passar a seguir um paninho com água. Portanto, este também gosto imenso dele, também já comprei várias vezes. Depois, temos aqui o Sanitol Banhos e o Sanitol Cozinha. Ora bem, são dois produtos muito idênticos, só que um tem, o da cozinha, tem um poder desengordurante, portanto, e este eu ponho em todas as superfícies da cozinha, em todas as bancadas da cozinha. E o de banhos, faça a mesma coisa, tem um poder anticalcário, utiliza em todas as superfícies da casa de banho. Portanto, em todos os móveis, é, assim, o finalizante mesmo, a seguir aos banhos, e depois de limpar a casa de banho toda, é este, vou pulverizar, assim, todas as bancadas da casa de banho. E o mesmo, portanto, na cozinha, então, são muito idênticos, só que um está mais, tem mais um poder, um bocadinho, de desengordurante, não é? Está mais vocacionado para cozinhas. E este anticalcário, portanto, mais, assim, para as juntas ali das torneiras e isso, para não deixar formar ali aquele calcário, o que o calcário faz, aquele, portanto, nas superfícies. Eu pulverizo diretamente, deixo atuar cerca de 5 minutos, eu deixo atuar, e depois passo, assim, um paninho só, assim, só para limpar, mesmo para ficar sequinho, é só o que faço, portanto, tanto num como no outro. O da cozinha, com especial atenção, se pomos, por exemplo, em tabuleiros, onde se vai pôr comida ou qualquer coisa assim do estilo, é passar depois um paninho, assim, com água só, a seguir. É só mesmo ter atenção se vamos utilizar, se é sítio onde se ponham alimentos, portanto, e nesse caso, passamos a seguir um paninho úmido, ok? É só isso, e deixar atuar. Ok? Estes sanitólicos estão cerca, eu comprei-os em promoção, tanto este, assim, o anticalcário como o desengordurante, comprei-os a 1,90€, portanto, eles custam cerca de 4€, andam por aí, assim, mais ou menos, ok? E, por fim, tenho aqui para vos mostrar o multi-usos, que foi o primeiro que comprei, portanto, é a mesma assim, estão a ver, em spray, em pulverizador, tal e qual como os outros, não é? Estes são, os três são iguais, tanto o da cozinha, o da casa de banho e o multi-usos, e este eu utilizo basicamente nas mesmas coisas, ele dá para a cozinha, para a casa de banho, para a sala, para tudo, para o que quiserem limpar, o que pensem que possa ter bactérias ou qualquer coisa, utilizem, podem utilizar o multi-usos, se não quiserem comprar estes dois de banhos e cozinhas, este faz exatamente o mesmo, é exatamente o mesmo tipo de produto, só que este tem um poder aqui um bocadinho mais desengordurante, então eu aconselho para a cozinha, não é? É só, a diferença está só aí. Agora, o multi-usos, é aquele que eu vou buscar basicamente para tudo, isto são embalagens de 750 ml, portanto, todas elas, mesmo o de cozinha, banhos e o multi-usos, são todas embalagens de 750 ml, e este eu polverizo tudo, tendo atenção sempre, eu também o utilizo na cozinha, também, às vezes, para limpar puxadores, enquanto não tinha, por exemplo, as toalhitas, eu ia buscar este, assim, para puxadores de portas, para todo o tipo de superfícies que queiram ver, assim, livre de bactérias, ok? Gosto muito dele, este eu já comprei mesmo muitos, portanto, este é, assim, aquele que eu vou até para limpar mesas, por exemplo, mesmo, eu até utilizo, por exemplo, em mesas de vidro, utilizo muito este multi-usos, mesmo muito, vou buscar sempre, e depois passo com um paninho, assim, para limpar, no fundo, deixo atuar, eu deixo sempre atuar uns 5 minutos, e depois vou sempre buscar o paninho, assim, para limpar, para passar sobre, só para ficar mais limpinho, não é verdade? e para, se cair algum, se tiver em contacto com algum alimento, por exemplo, não haver problema, pronto, é só, no fundo, o que eles recomendam, ok? O que é que eu vos quero dizer mais? Portanto, este também é um multi-usos, também é um euro, também o comprei em 1,90€, portanto, ele ronda mais ou menos os 3,80€, os 4€, basicamente, é isso. E pronto, são estes, então, os produtos que eu tenho, de momento, da gama Samitol, vão ver, aconselho-vos muito esta gama de produtos desinfetantes, acho que estão muito bons, deixam a casa com um ar muito, assim, limpo, sabem? Parece mesmo que o ar fica menos pesado, eu tenho notado isso, até, utilizando aqui este, o desinfetante de casa e de tecidos, os produtos, nota-se mesmo isso, desde que o utilize, eu até acho que o ambiente está muito melhor, portanto, eu acho que eles funcionam mesmo, portanto, estou muito contente com esta gama, vou continuar a usar e a comprar, porque realmente acho que funciona, ok? Espero aqui que vos tenham, então, esclarecido aqui em relação a estes produtos, se tiverem alguma dúvida, se eu não tiverem, posso me ter esquecido de qualquer coisa, não hesitem em perguntar, ok? deixem-me um comentário, que eu vou tentar responder, basicamente é assim que os utilizo, pronto, então, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, beijinhos grandes a todas e subscrevam o canal, beijinhos!